Antes de começar esse vídeo eu tenho uma pergunta pra fazer, então já vai pensando numa resposta Como você se prepara pro desafio em Dark Souls 3? Você sabe que não é boiada não, né? Não é pra qualquer um, tem que ser foda pra segurar Você conseguiu pensar numa resposta bem da hora? Então é o seguinte Clica no link que tá aí no topo da descrição, vai ter uma promoção Escreve lá a sua resposta, é muito rapidinho E você vai concorrer a uma edição de colecionador do Dark Souls 3, querido É muito fácil, então pause esse vídeo, vai lá agora Manda uma resposta bem foda E se você participou, manda a hashtag aí, Taros Pra que eu saiba que a participaria vai levar essa edição de colecionador Mano, eu quero que vocês ganhem, beleza? Então clica no link aí no topo da descrição e participa É muito fácil, é muito rápido E é uma edição de colecionador do Dark Souls 3 Ai meu Deus Tá na hora, tá na hora Puta, a gente não arrumou a classe do Silvio, meu Deus Quanto você quer, Silvio? Eu quero lá, eu sou rico Ih, cuzão Eu quero ouvir o Silvio Sem o sujeito Ô Drizzy, vai ter bojo ou vai ser sem bojo? Eu não sei, que porra é bojo? Bojo é pra deixar o peito grandão É aquele peito falso, sabe? Ele precisa, olha o tamanho das tetinhas desse, rapaz E as boas de boca não, não precisa não Maminha de broeiro Mas pra ficar maior ainda, né? Uma maior ainda, Silvio Vai aparecer com o silicone Então Tem que ficar gostosa nessa porra Olha esses bicos da teta peludo aí Por isso que eu sutiã Coroinha, coroinha, você não tem coroinha não, Silvão? No biquinho? Coroinha de pelo, tem não? Opa Opa A pomba passou aí, né? Parabalara, isso daqui Acho que elas foram, acho que elas foram dormindo Encontra a localização do container Tem mais uma pomba aqui Acho que elas foram dormindo Opa, passou um cara correndo aqui Passou? Eita, Silvio Pega ele, pega ele Passou Ô, Ritivo, você bateu com o carrinho na cabeça dele E aí você mata o cara Headshot de carrinho Ah, cozinha, Silvão Vai dar pra brincar horrores nessa Nossa, é agora Faltam 10 segundos Bom trabalho Marquinha os caras aí Silvio, é agora, Silvio Ai, meu Deus Tô até nervoso Tem vários caras ali Ó, não vai correndo com tudo não Vai correndo com tudo não, Silvio Calma, calma, calma Vai sim, vai sim, Silvio Ele não quer que você mate Eles vão pegar suas cabeças Vem, pode vir, pode vir Vamos indo, devagarzinho Olha pras janelinhas Show Silvio, Silvio, Silvio Agora é o seguinte Tá vendo essa janela aqui Que eu tô mirando Passa de um lado pra outro Descendo, tira o nosso Tá, 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 tá Sai, Drizzy Não, Drizzy, ele vai sair Sai daí, Silvio Sai, Silvio Sai, Silvio E o Drizzy vai quebrar tudo Pra os caras te matar Não, não é pra matar não Não é não Filho da puta Filho da puta Ô, filho da puta Sai, Silvão Ali, Silvão Pum Morreu Ai, Silvão Não tá aí não Pode ir de boa Fica de boa, Silvão Não tá aí não Não tá aí não Tá na direita Tá na direita Aqui, guarda da parede Silvão, Silvão 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 Quebre a faça Quebre a faça Vai levar tiro Peraí Ai, que 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 Pizu na esquerda Aqui, ó Não, não, não Corre, moleque Correu, correu Correu Caralho, caralho, caralho E Silvão Aí não dá pra estourar não Eles colocaram no jammer Ah, é? Peraí Não, não, moleque Linda, su Ah, mais um HS Que não gostou Ah, fuck Peraí, deixa eu vir Pra tive Ah, do outro lado Do outro lado da cafeteria Ali, o Onofaxo Ah, nem headshot de novo Não matou essa porra Caralho, mano Eu tô segurando muito o dedo aqui Toda hora que eu tenho chance Eu evito matar o cara Ah, velho Não acredito Agora, agora vai, Silvio Agora a gente vai Nossa, é agora Agora eu tenho uma ideia até Os caras tem uma parte de arma boa Eu tô com a arma de festina Silvio, pega Pega a Frost Pega a Frost Tenho certeza É, aí você vai colocar umas traps, mano Ao redor do objetivo, entendeu? É só esperar o Drizzy tomar no cu Que você leva Eles são muito filha da puta, né, mano? É, não, Drizzy Drizzy, aqui a gente tá só torcendo Pelo entretenimento da galera, entendeu? É só isso, só É, entretenimento da minha bola A esquerda Silvio, pega aquele seu negocinho Coloca, ó Vem cá, vem cá, vem cá Sai fora, velho Coloca um aqui, ó Aqui, onde eu tô marcando Aqui, ó O scroll do mouse Scroll do mouse Clica ele E coloca o tapetinho Aí, show Aqui mesmo? Isso Não, Drizzy não vai Se o Drizzy quebrar essa trap Eu vou ter que dar TK Ah, tá Vai, vamos Vem cá agora Aqui, aqui, Silvio Aqui, Silvio Aqui, Silvio Pensei que o Drizzy ia matar Vem cá, vem cá Coloca embaixo desse negócio aqui, ó Aqui, assim, ó Bem mais ou menos Nesses cacos de vidro aqui, ó Que é de onde o cara vai descer, entendeu? Aí ele já desce Já cai aí GG E agora ele se esconde Em algumas... Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Fica aqui, ó Aqui onde eu tô agachadinho Tá vendo? Se você escutar Passa alguma coisa Ah, você não fez isso, Drizzy Você não fez isso Que filho da velha, mano Ah, Silvio Não vai matar mais ninguém Não, Silvio Não, Silvio Não fez isso Não fez isso Eu matei três lá Eu matei três lá Não fiz nada demais Só matei os inimigos Roubou todas as kills Que filho da puta Eu morri ainda Nossa, que ódio de você, Drizzy Sério Que vontade de te matar Ah, hoje lá em cima? Não, lá embaixo Caralho, eu matei três Vocês estão brigando comigo, velho Tem dois ainda Que filha da puta Que filha da puta O cara me deu um quilo Nossa, que raiva, mano Vem no próprio Ô, Nufaxo, me derruba aqui Me derruba aqui Joga na minha cara Vai, Nufaxo, derruba ele Derruba ele, Nufaxo Hum, joga na minha cara Joga na minha cara Como que você morreu aqui em cima? Não tem ninguém aqui em cima Não, eu morri lá embaixo Eu morri lá embaixo Não, tem um corpo aqui em cima Ué, mano, não é meu não Tem um corpo aí em cima Tem Alguém morreu aqui Deve ser do Stair Deve ser do Stair Preparando Ô, Silvio, eles vão subir Por essa escada aí, querido Sério, mano? Tô tomando seu cu Caralho, encheu a boca dele de tiro, mano Caralho, olha isso Os caras não param, né, velho Os caras não tem limite Caralho, mano Você que começou Lá na da de cima Não tem ninguém, não Ah, já matou, já matou Ai, tem de cima do seu lado Na janela, na janela Ai, minha nossa senhora Não, ainda não, ainda não Espera, espera Deixa eu ver se tem câmera ali Não tem câmera Ah, fuck Arregaçado Ai, na janela Ai, meu Deus Tá, merda Tá difícil Esse último aqui É que a gente tá emocionando, mano Não, eu não faço ideia De onde que pode vir o inimigo Esse é o problema Vai cair na minha armadilha ainda Quer ver? Nossa, eu vou comemorar tanto Ai, ele explodiu o C4 ali Eu acho, Dredd Ai, como ele sabia, mano Ele tinha ativisto antes, eu acho Deve estar comendo essa tela de bosta Que você não foi dele Ah, filho da puta Pô, matei quase A gente perdeu, querido Vamos jogar essa porra, viado Ai, meu Deus Vai, vamos lá, vai Eu queria saber Por que que o Nofax começou a me dar TK, mano? Pô, joguei a granadinha de leve Só pra tirar um sal Ele achou que fosse o inimigo Pra tirar um sal Ele tava tirando um sal contigo, mano Eu tô encheu a boca dele de tiro Isso é verdade Não, ele me deixou com 15 de vida, velho Não, ele deixou depois Ele jogou a granadinha na cabeça E você chorou, hein Não, então Ele me derrubou e me reviveu Aí ele me deu outro tiro e me deixou com 50 Eu deixei um nele e me deixou com 15 Não fazia sentido Não, e depois que você reviver Não, você me deu o tiro no Nofax A hora que eu tiro Tiro? Não, eu joguei a granadinha Não, foi granadinha Eu me bolo perdido Caralho, o Drisco ficou muito nervoso Ficou muito boladão Não, mano A gente já tomando no cu, velho Foi bala perdida Foi bala perdida Foi bala perdida Bala perdida 25 bala perdida Ah, foi o Silvão que tirou em mim, filho da puta Oi Ah, arrombada Não, fala que você achou muito arrombada Carregando Puta, aqui é foda Eu fui a granadinha só, mano Pô, mas joga na moral aí, velho Vamos perder de novo Vamos ganhar, vamos ganhar Vai, chega de zoar Vai, Drizze Vai, Drizze Marrete essa porra aí Porra, Drizze Sério? Ai, querido Ai, cê quatro, cê quatro Matei o cara, matei o cara Ó, eu vou me jogar aqui aqui, mano Me revivei Vai, 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 vai Cuidado aí, Drizze Porque deve ter cara marotado, mano Ai, cê Eu buguei Eu buguei Vai, não faz? Ah, o cara ficou com 5 de like Essa bosta não mata Pô, agora eu preciso de sair Eu preciso de sair Porque eu tô fudidão aqui Pô, pula, pô Ah, deixei o cara com 5 de like Passou aí pro corredor, Ruc Passou aí pro corredor Tá ligado embaixo de você Ai, carai Tem um na direita Mas cai aqui, né, Pati Tá, tá, calma, calma, calma Vai, vai, vai Me levanta Nossa, fodeu Não morri Foi o cara que me matou esse porro aí Fodeu Peraí, time É 3x2 Vamos jogar junto Ô, o estéreo O estéreo não dá, né, velho É último round, é último round É muito lone wolf O estéreo é lone wolf O estéreo é lone wolf Ah, mas não é o meu pau Olha onde é que eu tô, velho Vamo aí, vem no fax Vamo lá com ele no fax Vamo lá com ele no fax Vamo perseguir o menino aqui Aqui não dá pra entrar, mano Ó, o cara tá passando aqui Ah, eu buguei, eu buguei Ah, toma no cu Eu vou tentar entrar aqui e pular de volta Eu vou tentar entrar e pular de volta Eu vou tentar entrar e pular de volta Ah, não tá pulando Tem que ser a de lá Meu deus Eu não consigo bugar essa porra, tio Que ódio Nossa, eu tô bravo aí, deu Ah, essa arma não mata, velho Não é a arma, Silvão Porra, tô falando Qualquer arma mata Aqui dá Carregador inteiro, o cara não cai Ah, meu que é O cara fica 5 de life Ele é só pegado no bravo Tem que acertar na cara, o Silvão Esse jogo aqui é só retiro Peraí, o estéreo, vou jogar a Twitch lá Você podia dar choque em você mesmo com a Twitch, santo Estéreo O salão tá limpa Salão tá limpa Ih, destruíram, destruíram Tem cara mirada aí Tem cara mirada aí Tem cara mirada aí Tem cara mirada aí Na direita mesmo ali No corredor Essa aqui? Não, na outra escada Tá na sala do lado do trem ali Tô ligado Morri, cara Aí mesmo, Pati O outro tá dentro do trem, Pati Cuidado pra não dar cara pra ele aí Silvão, e essa aqui ou esse, Silvão? Ah, vai se ferrar, vai Não morre Peraí, deve tá os dois lá dentro agora Ih, fudão Tá o tempo Tirei o outro atrás da parede da pedida do Pati Tatei um Calma, Pati Não tá mais aí em cima não O Nofax tava em cima Ele deve tá dentro dessa sala aí Olha lá, passou, passou Tá bem no cantinho da direita Dá um refário, Pati Só com 5 de vida Boa muleque Caralho Vamo aí, time Vamo ganhar Aqui o do Silvio vai vir pelo destino, eu confio Silvão, não fica triste não, Silvão A minha foto de que eu fiz o tia A minha foto de que eu fiz o tia A minha foto de que eu fiz o tia vai te alegrar Porra, velho, já peguei uns 5 caras rajado inteiro Com filha da mãe no cara Não, na próxima Na próxima você pega outra coisa pra você ver Não é arma não, mano É que aqui é só headshot, velho Você atirar no corpo Ainda mais se o cara tá de shield Tá com o colete lá Não mata nem fudendo O negócio é headshot É uma bullet na cabeça, mano Se você der um cliquezinho só na cabeça do cara, você mata Silvão, tô sentindo, Silvão Que agora vai É o Capkan É o Capkan É o Capkan Pega escudinho aqui, queridos Passem as placas para os colegas O reforço tá aí embaixo nesse lugar É um inferno pra proteger O reforço aí, ó Ô, racharam, caralho Tá aqui o caindo, caindo Tá escondido, levou lugar aqui dentro Ele marcou e saiu fora, deixa eu ver Ele marcou e saiu fora, deixa eu ver Ele marcou e saiu fora, deixa eu ver 10 segundos, pesantes Cá é 5 segundos O cheiro mesmo Proteja o contêiner biológico a qualquer custo Se continuar a cair, não tem medo que você se expame não, é só o da esquerda ali Eles te avistaram Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Sua posição... Não foi ali não. Foi lá no fundinho lá. Eu tenho mais um dado lá de novo né? É... Armadilha preparada. Mantenha a distância. Armadilha pronta. Mantenha a distância. Eles vão se foder quando eu comer o co-deles. Ele não vai comer não. Não, o que ele falou ali. Armadilha ok. Mantenha a distância. Eu não sei pra onde que os caras podem vir, de onde que eles vão, entendeu? Então, a gente também não sabe a hora que começa a aparecer. A gente fala, olha, dá ali seu bom. Daí de baixo, olha. Tá ali em baixo. Vai lá. Cozinha, cozinha, cozinha lá. O bakery tem. Você vai fazer rapel? Tá correndo em cima de mim, está na janela do trem. Vamos Silvio, sobe, sobe, sobe Aí, boa É aqui em cima também Lá no teto do prédio Vocês foram na bakery? Eu já dei a volta, lá não tem ninguém não Não? Subiram Ai, tá lá no natal, mano Porra de rei é muito chato, velho Boa Silvão, tá em cima de você, Silvão Vai descer pra escada da tua esquerda aí Pra onde me matou, aonde o Nofax tá mirando Tô achando isso muito perigoso Boa, Nofax Que isso Ah, deitei o cara ali na portinha, Nofax Na portinha ali da sacadinha Aí, aí, nessa portinha mesmo, Nofax Ele tava aí deitado, mano Dentro ali, de onde não reforçaram, mano Olha de fora, vê se... Aí, acho que levantou, Nofax Aí, arrastou Aí, no seu chão, no seu chão Boa, boa, boa Nofax, finaliza mesmo, deixa pro Silvio não Silvio, 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 Silvio Não, ai Caralho, caralho, Silvio Olha que lindo aqui, ô, Tris Olha que lindo Aí, Tris Aí, vai na vida Eu sou até onde eu cheiro aqui que estou aqui, viado Acordei a vizinhança toda aqui também, parceiro Tá maluco Acabou Acabou Tris, tá em silêncio Muito merecido isso aqui Eu tô até suando aqui, parceiro Nossa senhora É, né, pessoal É assim mesmo, né Ficamos por aqui Agora, agora eu vou sumir Vocês nunca mais vão me ver na vida Vou deletar canal Vou deletar Twitter Vou comprar uma calcinha podriz Amanhã Rosinha Cheia de frufru Aguardando-os ansiosamente Na verdade, Pati Mas você vai poder garantir que isso aí vai ser feito, né Que? Amanhã você vai poder garantir Pois é, querido Olha só Olha só Não ajudou nada, né Ah, agora foda-se Agora é festa Mentira, agora vamos ganhar, querido Se eu matar mais um, você passa o batom? Se tiver que perder ainda, né, mano Se eu matar mais um, você passa o batom? Vai tomar no c**o Se eu matar mais um, se eu matar dois Você passa o batom, se eu matar dois? Não, vai se f***i Acho que é justo Eu acho que é justo Eu acho que era dez na mesma partida Eu queria estar roubando aí que a minha Que era batom Eu também não sei não, mano É no Natal, é no Natal Natal? Tem no banheiro, tem no banheiro Eu não sei quem tá do meu lado aqui, mas tem no banheiro Eu vou Se eu matar dois, fala o batom Vai tomar no seu c**o, Silvão Eu vou querendo ter LC da aposta, velho Ela é embaixo ou ela é em cima? Em cima, em cima Eu morri pra ele, não dá caramba Mas pra ele acertar, tem que acertar Um já foi Ah, um foi Morri na escada Puta, quase que rolou o batom Morri na escada Caralho no faca Essa aí foi linda, hein Cagada essa aqui Demais, velho Pode proteger o container Assim que a ameaça for neutralizada Container biológico localizado Direita Acabou a munição Esquerda no faca, atrás de sofá Atrás de sofá, atrás de sofá Atrás de sofá, atrás de sofá na esquerda aí É o último, querido Tá bem aí, meu amor Demora, senão ele manda de lugar Vai, tá deitado aí Ele tá deitado atrás de sofá, mano Ainda? Eu tô dando a volta, tô dando a volta A IPM não faz nada Calma, calma, não faz nada Espera aí, espera aí Eu vou assustar Vai, a miradinha, ele porta dentro do banheiro Manufax, não avança Só vê se ele vai sair daí, mano Acenou no drone de choque O banheiro não tá, não Ele tá lá no cantinho Ele tá lá no cantinho ainda Pula os dois ao mesmo tempo Espera aí, espera aí, segura, segura Troca um drone Ah, troca um drone aqui Ah, tá ali, tá ali mesmo Espera aí, espera aí Vai atirando, Manufax, fica atirando Tem trap aí atrás, Manufax, tem trap aí atrás Cuidado Do escudinho aqui tem trap? Vira atirando, bem no cantinho Bem no cantinho Vira atirando no fax Aí na quina Isso aí Boa Tinha trap não, Andres? Não? Na hora que eu morri tinha Eu tô Porra, que virada, hein, mano Nossa, eu vi Rapaz, faz tempo Que emoção Eu vou pagar uns